Não trai com ninguém, tira isso da cabeça, você é que vem E todo esse paixão, carinho, paritico e sabe ser Dizendo que o povo não faz lugar, quem fica fora com toda a vida Fazendo a sua pele, coxando, como canto, se leva pra país Fazendo que o povo não faz lugar, quem fica fora com toda a vida Fazendo que o povo não faz lugar, quem fica fora com toda a vida Fazendo que o povo não faz lugar, quem fica fora com toda a vida Fazendo que o povo não faz lugar, quem fica fora com toda a vida Fazendo que o povo não faz lugar, quem fica fora com toda a vida Fazendo que o povo não faz lugar, quem fica fora com toda a vida Fazendo que o povo não faz lugar, quem fica fora com toda a vida E o fim, é difícil controlar e acreditar que eu disse, amor é um fim. Olha que meu pé, já é onde é, e aí na cabeça, você é que me fez. E o fim, é difícil controlar e acreditar que eu disse, amor é um fim. E o fim, é difícil controlar e acreditar que eu disse, amor é um fim. E o fim, é difícil controlar e acreditar que eu disse, amor é um fim. E o fim, é difícil controlar e acreditar que eu disse, amor é um fim. E aí, vai ter que tomar o dono. E aí, vou cantar a outra coisa que vai estar na DVD, tá? A primeira coisa é assim, o irmão do lado, o coração do lado. É aquele irmão que você vai ver. Opa, opa, parou, parou, parou. Não perguntei quem foi a invenção. Vamos lá, é assim, ó. O refrão é assim, ó. Já não dá pra não pôr visto, não pôr ao óxidos, que a gente vai dá pra ficar muçãs fora. E aí, Carol? Opa, Carol? Ocaram, caram. Opa, é que tu é famoso? A gente vai filmar uma zufa, pra releio, pra... Pra ralhei, pra... Pra não divertir, pra sair dos famososes, os confessos, paparazzi. E você vem aqui, seu cinegrafista amadona bota, bota por no curso de gênero famoso, vai pra ralé. Seu celular tem melhor, não tem uma tela em melhor. Esse aqui, eu vou apresentar pra vocês aqui. Esse aqui é o Zé Lavan. O pai e a mãe da Peleza de Esperança, o pai de Zé Lavan. A mãe dele falou pra tu, não vai dar pra ela vir não, mas pode ser pra ela vira pra ela. É pra ser prazer, ela vai ser trabalhando. Eu também tô trabalhando, é mais. O pai e a mãe dele falou pra ela vir não, mas pode ser pra ela vir não, mas pode ser pra ela vir não, mas pode ser pra ela vir não. Boca doce, eu consigo te esquecer Cada forte faz o que eu amo E toda a pressão dá mais para ficar muito só Lida de Deus